Se você acha que você é... Chifruda? Não gostaria de falar assim. E você cozinha pra ele? Cozinha? Peixe lá. Se não tô dizendo que você ia ser sacana com ele, não é isso. Mas que ele merece um chifre, ele merece. Merece quem? Um chifre. Alô, meu pai? Não merece nada.